Isso aí. Mas qual que é a diferença da astrologia para a astrologia védica? Isso é uma pergunta que vem logo às nossas mentes. Sim. Posso só lembrar uma coisa? Lembra. A gente falou muito sobre os Vedas na nossa live com Hare Krishna. Uma resh. Uma resh. Tem uma mosca aqui. Sim, olha, uma formiga voadora. Tá em algum lugar aqui. Tá voando aqui. E tem um assunto que eu gostei muito dessa história dos textos védicos, não é? É. Que ele foi escrito por um sábio, que é o Vyassa. Vyassa. O Vyassa Deva, é isso mesmo. Vyassa Deva, é. Que aí ele contou que o Vyassa Deva escreveu os textos há 5 mil anos e que ele está vivo até hoje. Você lembra disso? Ah, lembro, lembro. É verdade. Que está vivo lá nas montanhas do Himalaia, alguma coisa assim. Você sabia dessa história? Não, tem uma história. Eu não sabia que era este cara especificamente, mas eu sei que tem tipo um Veda mesmo, que ele mora até hoje. Ele fica imortal. Ele fica lá no estado de Nirvana, praticamente, né? Caramba. É, então. Que você não se alimenta. Não sei, né? Não sei. Não sou muito... Quem que veio aqui? Eu vi a da Ayurveda, não é? Não, é o Mahesh. O Mahesh. O Hare Krishna. O Hare Krishna. O Hare Krishna. O Hare Krishna, né? O Hare Krishna. O Hare Krishna. É. Foi bem legal. Legal. Que legal. Então, não. A diferença da astrologia normal e tradicional, que a gente está aqui acostumado, e da Védica, primeiro, são... É porque a astrologia Védica, ela é ligada ao lado mais... A posição astronômica dos planetas no momento que a gente está vivendo. Então, por exemplo, na nossa astrologia, a Plácidos, ele colocou que, sei lá, dia 23 de março, o Sol estava em Ares e isso fez com que, sei lá, exista a primavera, né? Tudo separado. Então, Ares é sempre o início... Os signos cardinais são o início. Então, Ares é a primavera, câncer, verão e por aí vai. E aí, o que acontece? Na astrologia Védica, eles viram a posição sideral. Eles falaram, ué, se a gente olha para o céu no dia 23 de fevereiro, de março, o Sol não está em Ares, ele está em peixes. Entende? Porque ele está sideralmente... O Plácidos, ele considerou os equinócios, né? O tropical, tanto que a gente chama a astrologia tropical. E os Vedas, os Sages, na verdade, que a gente chama, eles perceberam, ao invés de olhar mais para o Sol, eles começaram a olhar a Lua. Eles viram que as constelações, elas mudavam. E essas constelações, que a gente chama, que são os nossos signos, lá é o Rashi, na verdade, elas têm outras constelações atrás delas, que são os Nakshatras, que são as mansões lunares. Então, eles começaram a prestar mais atenção na Lua, porque era mais... A noite era mais visível de ver onde é que ela estava, do que olhar o Sol, entendeu? E ver onde cada posição do astro estava. Então, é muito interessante. Ela mais precisa ser, astronomicamente falando. Além de, claro, todas as deidades que cada Nakshatra rege. Legal. E você contou aquela história do seu primeiro contato, que foi um indiano, que te explicou. Era legal você contar essa história para a gente. Foi uma história boa. É, então. Eu estava em uma loja de doce, aí, de repente, do nada, se aproximou um indiano de mim, aí ele falou, Oi, eu queria fazer uma pesquisa com você. Você gosta de astrologia? Eu falei, meu, para quem? Ele está perguntando. Que sonho. Aí eu falei, eu adoro. Ele falou, posso fazer uma pesquisa? Você pode me dar a sua data de nascimento? Aí eu dei lá a minha data e a hora, que é isso que eu preciso, né? E aí ele viu, assim, pegou rapidinho o negócio. Ele falou, você quer saber o seu passado, o presente e o futuro? Eu, que era meio cética, né? Eu falei, o que é um louco? Chega aqui, pergunta o mapa, vai falar qualquer coisa? Aí, né? Só o pezinho ali da desconfiança existe. Enfim, e aí ele falou assim, tá bom. Aí ele pegou, ele falou, bom, então tá. Com seis anos você ganhou o irmão, com dez anos você quebrou o braço, com 17, sei lá quantos anos você trabalhou com viagens, você trabalhou numa empresa de petróleo, e com 27 anos você vai descobrir que seu pai, ou você descobriu que seu pai tem uma doença degenerativa no cérebro, e meu pai tem Alzheimer, e eu descobri com 27 anos. Aí eu fiquei, como assim? Como assim? Eu fiquei chocada, aí, enfim. Aí eu falei, agora... Aí ele falou assim, você quer aprender? Você tem interesse em aprender? Eu falei, tenho, mas como ele não era daqui, não estava no Brasil, nada. Foi dar uma passeada pelo mundo, aí a gente perdeu um pouco o contato, e desde então eu virei a bitolada da astrologia védica. Você que foi atrás, então. É, a gente se comunicava por e-mail. Mas era tão preciso assim? Preciso. Não, é preciso. A astrologia védica, ela é precisa. Ela não fala assim, ah, sabe, igual a astrologia normal, que a gente está acostumado, que Plácido, ele foi mais para o lado da personalidade, né? Então você pode, nananina, nananana. A astrologia védica é, não, vai acontecer. Isso vai acontecer. E é isso. Então não tem muito livre-arbítrio, nada. Ele fala assim que você tem o livre-arbítrio. Só que é como se... Sabe quando a gente faz um monte de coisa errada na vida? E parece que a vida, ela dá uma endireitada na gente? Assim, acontecem coisas que você fala, cara, era esse o caminho. Nossa, como eu estava trabalhando numa coisa errada. Como eu estava, sei lá, o quê? Ela fala isso. Ela fala, não adianta você correr. Você pode correr, você pode fazer tudo que você quiser. Correr em vão. Mas você vai, você vai passar por aquilo ali. Entendeu? É isso que eles acreditam. Ele fala, você tem o livre-arbítrio, mas está ali.